Olá, queridos, bom dia, graças e paz. Quem fala é pastor Oswaldo Lobo e hoje temos um momento de oração de poder na sua vida. Estou aqui com a pastora Fabiola. Olá, pessoal, bom dia, bom dia, bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vai ser um dia muito especial na sua vida. Nós já estamos aqui nos preparando para orar por você, que já está aí conectado com a gente. Nós vamos declarar a bênção de Deus hoje sobre a sua vida. Portanto, prepare seu coração para que você possa receber nessa manhã um aprendizado. E hoje nós vamos orar sobre ser um sentinela de oração. Como você vai aprender a ser um sentinela de oração? Amém, queridos? A palavra de Deus diz em 2 Coríntios 10, a partir do verso 3 até o verso 4. Porque as armas da nossa guerra não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então, existe um quadro claro de guerra espiritual, existe uma realidade de avanço do mundo espiritual. E se você tem família, se você tem uma vida no altar, é necessário que você entenda. Você não vai vencer o inimigo com armas carnais, com inteligências humanas, com críticas e com reclamações. Eu aprendi a minha vida toda como soldado, como militar, que não se mata inimigo grande com arma pequena. Então, Deus te levanta hoje como a própria arma poderosa de Deus para vencer principados, potestades e as operações do inimigo. A Bíblia diz, você é o martelo de Deus, você é a minha arma de guerra. Com você eu despedaço nações, com você eu destruo reinos, com você eu despedaço o cavalo e o cavaleiro, com você eu despedaço o carro de guerra e o cocheiro. Jeremias 51, 21, ele transfere para o ser humano a responsabilidade de guerrear e de vencer. Como um sentinela, ele guarda à frente, à porta de uma grande fortaleza. A Bíblia diz que o medo, ele é capaz de aprisionar a vida do homem em um mundo de impossibilidades. Ele vai enclausurar o ser humano com um sentimento de incapacidade e lógicas cheias de engano que inviabilizam a vitória. O medo sempre vai enaltecer a força do inimigo e vai tentar ignorar o poder de Deus. Ele vai causar o esquecimento das promessas e impedir de crer no poder do Senhor. O medo, ele levanta a suspeita contra Deus. E aí as pessoas passam a crer aonde? Nas mentiras do inferno. Então você precisa entender que no mundo espiritual, você é o caçador e não a caça. É você que tem que eliminar o medo. Então você não pode, de maneira nenhuma, se confraternizar nem com o inimigo e nem com as palavras do inimigo, nem com as tentações do inimigo. Lembre-se disso. A vitória é um prêmio, é um galardão para os corajosos. Deus vai falar para Josué, antes de entrar na terra da promessa, que era cheio de inimigos. Fui eu que ordenei a você. Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você. Por onde você andar? Então você precisa entender que Deus não te abandona. A promessa é de Jesus. Eu não vos deixarei órfãos. Jesus vai dizer em Mateus 28, esse que estarei convosco todos os dias. Ele está com você hoje, estava com você ontem, estará com você amanhã. Estarei com você todos os dias, até o final. Essa é a promessa. Então não tenha medo, porque a vitória é um prêmio apenas para corajosos. E você não deve abandonar a sua trincheira. Não abandone seus sonhos. Não abandone o sonho de ver uma família no altar. Não abandone os seus sonhos de prosperar em Deus, de crescer em Deus, de ser abençoado em Deus. Um sentinela jamais abandona o seu posto. Um sentinela jamais abandona a sua trincheira. É importante você aprender que é necessário se defender atacando. Em Mateus capítulo 16, Jesus diz, eu vou edificar a minha igreja. Você é a igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Pastor, mas eu estou passando um período difícil na minha vida. Eu nunca passei por isso. É tanta crise, é tanto problema, é tanta falta de dinheiro, é tanta falta de amor. Eu estou me sentindo abandonado. Lembre-se disso. Treinamento difícil é que nos fortalece e faz com que a gente tenha uma guerra fácil. É isso. Treinamento rigoroso é que faz com que a gente obtenha a coroa da vitória. Você deve entender que é Deus que treina em suas mãos, que dá musculatura para você vencer a batalha. É Deus que não permite que seu sangue seja derramado no campo de batalha. Amém? Eu quero orar com você. A pastora Fabíola vai fazer uma oração por você, para você ser um sentinela de oração. Depois eu vou fazer uma oração de confissão, pedindo para que Deus coloque sobre você as armaduras e as armas de guerra em nome de Jesus. Oi, gente. Um rápido intervalo. Senhor, você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja, www.institutoexo.com. Os nossos livros estão lá, que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Amém, Senhor meu Deus e meu Pai. Senhor, eu quero colocar diante do Senhor a vida de cada um que está junto conosco nessa manhã em oração. Senhor, eu quero pedir que o coração de cada um deles seja inclinado, Pai, ao compromisso com o Senhor, Pai. Que haja entendimento nas palavras que aqui foram ministradas. Que haja desejo no coração de se servir. Que haja, Senhor, vida em santidade. Que eles entendam, Senhor, a necessidade, Senhor, de serem fortalecidos no Senhor. De andar em cumprimento com as promessas e a palavra do Senhor. De andar em obediência. De se afastarem do mal, Pai. Senhor, eu quero pedir que o Senhor libere a mente de cada um deles. Muitas vezes eles estão com a mente fechada. Estão aí com uma fortaleza na mente, um pensamento errado, equivocado. Mas Espírito Santo de Deus visita cada um hoje nessa manhã. Quebra toda barreira, toda fortaleza, tudo que tem trazido engano na mente deles, Deus. Entra com a verdade, Pai. Entra, Senhor, com a verdade, Deus. A verdade que liberta, a verdade que salva, a verdade que cura. Senhor, que homens e mulheres guerreiros, sentinelas de oração sejam levantados. Que eles entendam verdadeiramente o sentido de ser homem e mulher guerreiros, tercessores, Pai. Sentinelas de estarem na brecha. De estar em verdadeira comunhão com o Senhor. Intimidade com o Senhor. E estar guerreando em favor de muitos. Em favor da sua família. E de se posicionar e que não temam. Não temam, Pai. Mas que eles recebam o garlardão do Senhor, Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu quero liberar a palavra de cura. Cura da mente. Cura das emoções. Cura, Senhor, eles das enfermidades. Aqueles que estão passando. Pai, cura a sua família. Restaura. Restaura tudo que precisa ser restaurado. Aquilo que eles estão se sentindo derrotados, perdedores. Mas que o Senhor os faça vitoriosos. Para que o Senhor levante verdadeiramente homens e mulheres capazes, Pai. De guerrear pelo Senhor. Que os olhos deles estejam postos no Senhor, Pai. Em todo o tempo. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Amém. Agora eu quero pedir que você repita comigo a sua oração. Diga assim, Senhor, meu Deus e meu Pai. Em nome do teu filho Jesus. Eu quero declarar que eu entendi a tua palavra. E eu sei que as armas da minha guerra espiritual estão vindo do Senhor. Eu recebo a armadura de Deus e os escudos de proteção do Senhor. Eu me posiciono como uma arma de guerra. Uma arma que expulsa toda a ação do inimigo e que despedaça toda a fortaleza do mal. Eu sou uma arma poderosa do Senhor. Eu retiro todo o medo que me coloca dentro de um mundo de impossibilidades e de incapacidades. E eu quero declarar que todo o espírito de incredulidade e as mentiras do inimigo caem por terra em nome de Jesus. Eu declaro que eu não tenho parte com as trevas e que eu me posiciono como um valente. Eu recebo a fortaleza e a coragem, o espírito de coragem que vem do Senhor. Eu declaro que eu não vou abandonar a minha trincheira de fé e nem minha posição de sentinela. E que as portas do inferno não prevalecerão nem contra a minha vida, nem contra a minha casa e nem contra a minha fé. Eu sei que o Senhor tem me treinado e eu sei que Ele tem treinado as minhas mãos para a batalha. Mas Ele também tem me dado força para eu vergar um arco de bronze e levantar o escudo das vitórias para que os meus inimigos sejam derrotados debaixo dos meus pés. Eu oro assim, em nome de Jesus, recebendo uma posição de sentinela valente, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Deus te deu um bom dia. Se você foi abençoado por essa oração, você deixa o seu like. Você que não é ainda participante e ainda não segue no canal, se inscreva no canal. Aperta o sininho para que você receba cada oração, cada mensagem que a gente tem colocado. Lembre-se que o Senhor é o teu Deus que não te abandona. Amém? Se você quiser aprender mais dos nossos livros, eles estão todos, todos eles. Eles estão no www.institutoexos.com. Nossa plataforma de ensino à distância, cursos.pastorlobo.com. Tem uma novidade que é o plano mensal. Você pode acessar os sete cursos inteiros da plataforma Exos do Pastor Lobo por apenas R$19,90 mensais. É um plano mensal que você pode cancelar a qualquer momento que você quiser, tá bom? Deus te abençoe.